Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste canal eu falo sobre política, religião, tecnologia, os assuntos do nosso dia a dia. E hoje é sexta-feira, hoje é dia de sofá, hoje é dia de bons filmes, tá? E eu irei falar, obviamente, sobre Star Wars, Os Últimos Jedi, e também sobre a nova série que começou hoje na Netflix, a Bright, com Will Smith. Muito interessante, começa hoje, não vi ainda, não vou assistir, essa série Bright, infelizmente é legendada, dá um pouco mais de trabalho, mas tudo bem. Bom, gente, vou falar primeiro sobre a série Bright, depois eu quero deixar o final para mim sobre Star Wars, né? E antes disso, eu quero comentar sobre o cinema pela primeira vez que eu fui no cinema IMAX. Bem-vindo ao IMAX, a experiência cinematográfica mais fascinante do mundo, criada por uma combinação das tecnologias mais avançadas. Nós vamos levar você ao limite da realidade. Veja imagens extremamente vintigas e cores tão intensas que vão tirar o seu fôlego. Em cinemas especialmente projetados para trazer os filmes que você ama para mais perto de você. As grandes telas panorâmicas vão fazer você entrar nas suas cenas favoritas. Um áudio que vai envolver você completamente a partir daqui, daqui, e daqui. Você vai ouvir desde o cair de um alfinete, até o estrondo de um motor ajado. Então, sente-se e prepare-se para vivenciar uma experiência cinematográfica inigualável. IMAX. Não se conforme com menos. Então, primeira vez que eu fui no cinema IMAX, até eu fiz algumas anotações aqui bem interessantes, tá? O irmão Paulo de São Paulo falou assim, Ah, André, você tem que ir naquele cinema que tem uma tela grande. Tipo, é exatamente isso aí que eu fui, eu Paulo. O cinema IMAX, aqui no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, né? Considerado aí o maior shopping da América Latina. Mas o cinema mesmo não fica no Barra Shopping, não. Fica no outro prédio que tem ali do lado. Esqueci o nome, que tem até a Estátua da Liberdade, que vocês vão ver aí. É tão alta que eu tinha que estar do outro lado da rua para filmar. Então, vocês vão ver aí, elas aos cumpridos aí. Vamos falar um pouquinho sobre o cinema IMAX. O que é o cinema IMAX? Nós temos vários tipos de cinemas aqui. O cinema IMAX, segundo eu vi aqui em algumas pesquisas, ele foi inaugurado pela primeira vez em Toronto, no Canadá, em 1971. Qual é a diferença, André, entre o cinema IMAX e o cinema comum? O tamanho da tela. Então, eu notei aqui, a tela do IMAX tem 22 metros de largura por 16 de altura. Pode ter maiores ainda, entende? E a tela do cinema normal é 5 de altura e 12 de largura. Do cinema que a gente vai normal. E segundo consta, que eu vi aqui, a qualidade da imagem é 10 vezes superior ao cinema comum. É importante lembrar que hoje em dia, eu acho que não se usa mais película. Eu acho que hoje não se usa mais película. Mas não vou entrar nesse momento, porque eu não pesquisei sobre isso. Nos cinemas, o rolo passando, você vê aquele faixo de luz, batendo na tela. Eu não vejo nada disso não. Eu acho que eu uso, tipo, data show. E esse foi um problema aqui no shopping Bangu, né? Cinemax? Cinemax, acho que é isso. Tem várias, tem várias grupos de cinema. Uma coisa interessante, não sei quantos de vocês lembram aí, que houve um período que o cinema desapareceu aqui praticamente do Brasil. Eu me recordo que cada sala de cinema estava sendo comprada e virando igreja. A Universal comprou a maioria. Estava virando igreja. Foi quando alguém teve a brilhante ideia de começar a botar as salas de cinema dentro dos shoppings. A insegurança era demais. E olha, imagina hoje então, se fosse, a insegurança era demais. Então, quando os cinemas começaram a ser colocados dentro dos shoppings, parecia que não ia fazer sucesso, fez todo o sucesso. Houve um revigoramento realmente da parte do cinema no Brasil. Aí começou, eu não me recordo não, até o rapaz que foi comigo, Leandro, se eu não me engano, ele falou, parece que é 10 ou 12 salas de cinema ali, naquele prédio que ele falou o nome, não é o 3Center não, tem uma coisa ali, um center aí, tá? E eu vou te contar, gente, é uma coisa fantástica. Quando você entra lá, varia, tá? Varia de construção para construção o tipo, de local para local, o tipo da poltrona. Mas é uma poltrona gostosa, você apoia a cabeça, né? O óculos 3D, que é diferente daquele 3D antigo, que é uma lente azul, outra lente azul e vermelha. Inclusive eu tenho um aqui, mas esse não, o óculos é, dá para ver aí, estava escuro, há um detalhe, vocês vão ver aí, a filmagem que eu fiz com a Hec, mas depois vocês vão ver mais aí. Eu com óculos bem grande, eu estava com receio, porque eu tenho problema de visão, eu falei, será que isso vai afetar em eu ver o efeito 3D? Bom, e essa tela, a IMAX, ela foi criada para se fazer projeção 3D nela, tá? Diz que quando passa um filme 2D, normalmente o filme tem que ser, ele é modificado depois para se encaixar dentro daquele padrão de tela, porém perde-se a qualidade da imagem. Um dos motivos que eu fui nesse cinema IMAX lá, e eu fui num dia de promoção, terça-feira, determinado horário lá, né? Paguei R$36,00. Ó, mas aqui, se eu não me engano, acho que está R$26,00. Posso estar falando bobagem, mas acho que está R$26,00 aqui inteira. E aqui os Adatashow, gente, olha, se tem uma coisa que eu fiquei chateado de ter visto o Star Wars, o Despertar da Força, aqui em Bangu, foi a qualidade da imagem. Na televisão, eu tenho a imagem mais clara do que nesse cinema. Mais clara do que nesse cinema. Bom, vamos lá. Então, uma das coisas era essa. Eu nem estava fazendo tanta questão de assistir em 3D. Apesar de eu nunca ter visto, foi a primeira vez, 55 anos, foi a primeira vez que eu assisti a um filme 3D, e nessa nova tecnologia. Meu pai já falecido já, ele já assistiu 3D, naquele tempo do óculos vermelho e azul, ele já tinha assistido 3D, e eu nunca tinha assistido, nem daquela forma, e muito menos da nova. Então, foi uma experiência fantástica. Nossa, aqui eu vou gastar um tempinho aqui só falando sobre o IMAX. E o som? Gente, um som potente que não distorce. Um som potente que não distorce. Uma coisa assim, realmente, é uma experiência, tá? E tem o IMAX 3D e o IMAX 4D, tá? O 4D é aquele que você senta, as poltronas se mexem. Um dia eu ainda vou lá ainda, mas você se mexe. Porém, tem um ponto negativo no 3D e no 4D, que eu não participei, mas vou explicar que eu percebi isso. Talvez seja porque eu sou marinheiro de primeira viagem. Eu comentei até isso com o Leandro. Os efeitos são tão, assim, chamativos, que eu percebi que eu me distraí o enredo do filme em si. Porque chama a atenção aquelas naves saindo, assim como vocês vão ver algumas cenas, as cenas borradas que aparecem aí, não é que é quem filmou borrada, não. É porque o filme era 3D, várias camadas de filme, aí fica quando você tira o óculos, você vê tudo embaçado. Entende? Então, por isso que vocês estão vendo aí. Obviamente, eu estou mostrando cenas para vocês que não comprometem vocês a entenderem o roteiro do filme. Eu não vou falar, todo mundo está te fazendo aquela pergunta, né? Afinal de contas, o vilão atirou na própria mãe? Eu não vou responder isso para vocês, vocês vão ter que ver, né? E aí, a Rey passou para o lado do mal? Ela se tornou uma nova Darth Vader? Vocês vão ter que ver também. E o que aconteceu com o Luke? Vocês vão ter que ver também. Vale a pena assistir, gente. Porém, é importante, eu já estou entrando no filme, não era para entrar no filme, vou voltar um bocadinho aqui para o Cinema IMAX. Depois eu comento aqui o filme. Então, gente, vale a pena você gastar esse dinheiro porque você vai sair de lá satisfeito com a qualidade da imagem. Porém, aquilo que eu disse, para mim, que fui marinheiro de primeira viagem, eu notei que o 3D me afastou do filme. Os efeitos são tão incríveis. As naves, quando saem, as lutas, as coisas, você faz até assim, ó. E eles fazem um vídeo de demonstração antes que, caramba, parece que você mexe a cabeça pensando que as coisas estão saindo realmente dentro da tela e chegando perto de você. Mas o que acontece? Então, eu notei isso. Posso estar errado? Posso. Eu teria que assistir o mesmo filme de novo, só que em sala 2D. E tinha. Aí tinha 2D. Mas eu queria conhecer o 3D, né? Fiquei com receio, fiquei com receio. Teve esse problema que eu tive aí, que me atacou o fígado. Fiquei com um pouquinho de labirintite, mas eu falei, e agora? Mas fui e foi uma maravilha. Posso dizer para vocês que nunca experimentaram. Vale a pena você conferir. Mas ver 3D em cinema, cuja iluminação é fraca, você vai ficar muito chateado. Porque o óculos já é escuro. Você sente como se você estivesse dentro de um carro com um filtro solar no vidro. Daquele fraquinho, mas você percebe que caiu a iluminação. Justamente por causa da questão da lente. Muito bem. Então, vale a pena você conhecer o cinema IMAX. Uma tela de 22 metros de largura por 16 de altura, contra as normais, que são 12 por 5. Como eu disse, a primeira projeção, talvez até o primeiro cinema, foi lá em Toronto, Canadá, em 1971. 71, aqui no Brasil, foi em 1997. Olha só, 71 no Canadá. Aí ele chegou ao Brasil, a primeira projeção foi aqui no Rio de Janeiro, em 1997. Mas, oficialmente, o cinema IMAX chegou no Brasil, em São Paulo, no ano de 2009. Olha só, em 1971, no Canadá, chegou em 2009, em São Paulo. Na inauguração de uma sala que fizeram exclusivamente pra isso. Muito legal. É o significado de IMAX, eu botei aqui, tela máxima. Tela máxima. Claro que não tem limite, mas também você não quer ter uma tela que você fica perdido. Você não pode nem estar muito perto. Mas é muito espaçoso. Olha, você tem que ir pra experimentar. De repente, eu tô fazendo esse vídeo, falando pra você. E todos vocês que estão assistindo esse vídeo, já tiveram já esse prazer de ir num cinema com a tela IMAX. Enfim, vamos lá. Agora, antes de falar no filme Star Wars, vamos falar sobre o filme Bright, tá? Que tá estreando hoje, com Will Smith. O interessante é que quando eu vi, né? Vocês estão vendo aí a foto e algumas cenas do filme. De trailer que eu peguei justamente na Netflix. E a primeira coisa que me vê a mente, você vê Will Smith, é um alienígena, né? Eu me lembrei foi do filme Alien... Alien... M... 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 Nação Alienígena. Numa distribuição Fox Film, a paradição Alien. 35 milhas de baixando... Monitores... Esta foi a cena no deserto Mojave, na Califórnia, há cinco anos. A primeira imagem histórica da nave dos visitantes, na sua chegada dramática. Era uma nave de escravos, transportando 250 mil seres, prontos para se adaptar e trabalhar em quase qualquer ambiente. Mas eles caíram na nossa terra, sem meios de voltar para o lugar de onde vieram. E nos últimos cinco anos, os visitantes se tornaram o novo acréscimo à população de Los Angeles. Nação, então eu tentei memorizar aqui a pronúncia, mas a gente acaba esquecendo, tá? Eu não falo em inglês mesmo. Nação Alienígena. Aqui no Brasil foi como Missão Alien. Feio para o Brasil, foi como Missão Alien. Mas a tradução, pelo menos, que eu escolho aqui, é dizer nação... Nação Alienígena, deveria ser assim. Mas veio como Brasil, como Missão Alien. E a ideia foi essa. Interessante, esse filme Missão Alien, aqui no Brasil, foi de 1980... Passou na televisão, né? 1988. Eu acompanhei essa série. Por quê? Por que me fez me lembrar? Essa série Embraer me fez me lembrar isso. Porque justamente tem ali um alienígena que é policial. E lá também. Essa série de Missão Aliens, ele... Vem uma nave com prisioneiros, né? Nessa série de filme antiga de 1988. Uma série com mais de 3 mil alienígenas. E que começaram 3 mil, 5 mil. Que eles acabaram se integrando à sociedade. No caso aí, era a norte-americana, né? E se tornaram parte da sociedade. Tanto boa como ruim. E tinha um deles que justamente era policial, outro era médica. Então, foi uma série bem interessante. Que está me lembrando justamente essa série Embraer. Que vamos ver até onde vai dar, né? Tem até uma fadinha. Embraer se eu for ver, é luz. Porque tem um tipo de uma fada que aparece. Vai ter um roteiro que vai ser desenvolvido aí, tá? É uma série exclusiva da Netflix, né? Que está começando hoje. Hoje não vai dar para mim ver. Porque eu vou ter que editar esse vídeo. Pode levar umas 5 horas. Estou gravando agora, são 1h30 da tarde. Até eu terminar de editar, já viu. Está praticamente na hora de vocês estarem assistindo. Tá? Então, vamos ver. Depois eu vou comentar aí sobre essa nova série Embraer. Bom, agora vamos sim. Já falei sobre o cinema, né? O IMAX. Vamos falar agora sobre essa saga aí, né? The Star Wars. Os últimos Jedi. Deixa eu ver o que eu vou ter aqui. Antes disso aqui, um abraço. A Raquel Rocha do canal Luz Câmera Arte. Eu tive vontade de começar a fazer isso. Nem se compara o trabalho que ela faz com o que eu faço. Ela é muito melhor, né? Provavelmente ela fala inglês. Então, fica melhor. E ela pesquisa bastante. É muito bacana a paciência que ela tem. Então, eu estou dando aí uma empurrada aí nesse canal dela. Muito legal. E foi o comentário de Star Wars, o Despertar da Força. Para mim, foi o melhor comentário sobre esse filme. E eu até falei com ela. Eu falei assim, olha, esse filme. Eu ainda tenho até agora a música de Star Wars na minha mente. Por quê? Os Star Wars, gente. O primeiro. O Despertar da Força. Foi uma separação mais de 30 anos, gente. É como realmente fosse um reencontro. Daquela geração. Da minha geração que assistiu isso. Foi fantástico. Então, a primeira coisa que eu quero dizer. Sobre essa questão aí desse Star Wars. Os últimos Jedi. que você não vá pensando que, poxa vida, eu vou sentir a mesma coisa que Star Wars, o Despertar da Força. Não. É uma continuidade. É uma continuidade legal mesmo. Onde terminou o outro e começa esse filme. Exatamente. Onde é que terminou o outro? A Rey entregando, mostrando, se apresentando o sábio de luz. Assim, para o Luke. E daí vem uma cena muito engraçada que vocês vão morrendo e cair de rir. Tem as suas partes cômicas no filme. Que eles colocam elas pitadinhas para quebrar o filme, penso eu. Aquela tensão de se acompanhar no filme. Então, a Raquel Rocha, do canal Luz Câmera Arte, ela fez um comentário excelente na ocasião. Vou deixar o link dela. Do canal dela e do vídeo que ela fez. Eu gostei muito. E, na ocasião, ela também foi com a filha dela. Então, houve essa coisa especial. Eu fui com o meu filho. É como se eu estivesse passando. Até eu comentei isso num vídeo que eu fiz. Um bastão do tempo. Alguma coisa assim. Houve uma ligação. Entende? Como se nós estivéssemos transferindo, no caso dela, para a filha dela. No caso meu, para o meu filho. Que ele fosse passar uma nova geração. Porque é o que eles estão querendo pegar. Uma nova geração de seguidores do Star Wars. Ainda bem que não foi o Jorge Lucas que fez esse filme. Porque ele criticou pra caramba o Star Wars, o Despertar da Força. Porque voltou ao estilo totalmente do tempo. Mas foi essa ligação que foi o sucesso. Essa ligação da vestimenta e o estilo é que foi o sucesso que o filme fez. E que reviveu os fãs daquela época. Gostei muito. Então, um abraço para a Raquel Rocha, do canal Luz Câmera Arte. E um abraço também ao canal Dia a Dia com o Bajá. Que passou a semana lá em Cabo Frio, fazendo filmagem. E passou por uma experiência que eu passei, de uma certa forma. Quando eu fui no cinema assistir. Quando eu fui lá no... Deixa eu ver aqui. Me perco. Quando eu fui aqui no cinema. Aqui no Bar Shopping. Foi uma sensação. Depois eu vou comentar. Tem muita coisa para se comentar sobre isso. Então, um abraço a eu de canal Dia a Dia com o Bajá. Então, vamos lá, gente. Como eu estava dizendo. Você não espere sentir a mesma coisa que você sentiu em Estal Horto, Desperstando da Força. Porque é uma continuidade. É uma continuidade. Aquilo foi um reencontro que nós tivemos. Então, tem aquele impacto que você sente. Qualquer pessoa que você pergunta, você vai dizer assim. Ah, eu gostei mais do primeiro. Mas isso foi uma continuidade. Daquilo que estava se desenvolvendo. Uma explicação. E que vai ser, com certeza. Daqui a dois anos, teremos novamente aí. O outro episódio. Até me perdi tantos episódios que a gente tem. Acho que é episódio... Episódio... Acho que era oito, né? Acho que vai ter o nove. Acho que é isso. E aproveitando isso. Olha a qualidade dessa câmera Ecke, gente. Foi com a Ecke. Eu estava no cinema segurando assim. As letras aparecendo, né? Tem um... Olha só. Estal Horto. Fala. Caramba, André. Se essa câmera está presa num tripé. Caramba, estava com uma qualidade. Exatamente. Uma qualidade muito boa, né? Só filmei algumas partes, né? Não vou mostrar outras para não comprometer. Você que quer assistir o filme, não é verdade? Vale a pena você assistir. Então, as perguntas... Não, não vou mostrar. Não vou falar nada daquilo. As perguntas que eu falei no início. Ah, a rei passou do lado... Passou para o lado negro. Bom, o lado negro da força está sempre como dizia lá o Obi-An e o... Esqueci o nome do verdinho. Esqueci o nome. Esqueci. O mestre... É, o Obi-An Kenobi e o... Não veio. De repente eu lembro assim. Lembro o nome dele. Então, o lado negro da força, como na vida real, ou seja, o mal... Na vida real não é assim. O mal está sempre querendo dominar sobre a nossa vida. E se a gente der oportunidade, é assim também nessa questão do Jedi. Olha, muito bom o jogo de imagens e cenas, né? E nesse momento eu vendo lá o filme 3D foi que eu percebi, prestei atenção, falei... É, fazia um filme... Pô, falei até com o Leandro que estava junto. Tem que custar caro. Tem que custar muito caro. O investimento é muito alto. Foi duas horas, mais... Duas horas e... É 150... 152 minutos. Foi duas horas. Quase duas horas e meia, né? De filme. De cenas de ação. Né? É... Aquelas naves saindo assim, ainda mais em 3D, fantástico, né? Apesar de que eu comentei com o Leandro que o efeito 3D às vezes acabava transformando as naves como pareciam brinquedos. Né? Quando elas saiam assim, porque quando você está vendo o filme em tela 2D, o foco está praticamente em toda a tela. Já no 3D não, o foco fica naquele ponto que está saindo, né? O resto fica desfocado, né? Mas, é lindo os efeitos, né? E vamos ter aí um filme aí em janeiro, né? Pantera Negra. Vocês vão ver aí o que eu filmei lá na hora, né? As entradas. Já deve ter também aí no YouTube também. Todo mundo está sempre comentando aí, né? Eu até estou começando, eu falei, caramba, Pantera Negra? Hum, isso é interessante. Bom, mas isso aí vai ficar para outro vídeo, né? Que aqui é para falar sobre Star Wars, né? A continuidade do filme. Bom, André, resumindo. Vale a pena assistir? Claro que isso vale. Gostei dessa trilogia que saiu agora, né? Gostei do Despertar da Força. Fui marcado. Gostei do Rogue One. Muito bom também. E agora, Os Últimos Jedi. Muito bom mesmo. Vale a pena você ir e ir assistir num cinema que tenha uma iluminação boa. Senão você vai ficar muito chateado. Muito chateado mesmo. Bom, gente. Eu paro por aqui. Meus comentários, né? São simples. Eu sou uma pessoa que... Eu admiro comentários de pessoas que vão profundamente ver o nome do produtor cinematográfico, do roteirista, onde foi filmado, quanto custou. Eu acho muito bacana. Eu até gosto de assistir isso. Mas eu não sou desse tipo de pessoa, não. Eu sou muito prático. Vale a pena assistir? Sim. André, nunca tinha ido num cinema IMAX. Vale a pena? Claro que sim. E o IMAX 4D? Bom, eu não fui. Mas eu somando essa questão do 3D com o 4D do movimento, eu creio que isso tudo pode ser que acaba distraindo você de ver o filme. Mas tem que ser uma experiência que a gente tem que passar. Eu digo a gente quando eu não passei ainda, mas eu quero experimentar. Faz muito tempo que eu não vou ao cinema, gente. Eu voltei depois... Mais de 20 anos foi que eu voltei ao cinema vendo lá esta onda Despertar da Força com o meu filho. 20 anos sem eu no cinema. 20 anos nada. Que 20 anos? 29, 28 anos sem eu no cinema. Comecei a retornar agora aí no Despertar da Força, Rogue One e agora Os Últimos Jedi. Gente, paro por aqui. Muito obrigado, tá? Vocês me desculpem pela falha na grade. Eu estou ainda na luta aqui resolvendo esse problema aqui do sistema operacional Windows. Ou alguns falam Windows, né? Mas é pra frente que se anda. Comentarei isso em outros vídeos. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Já tem aí uma dica pra você assistir. Você que tem Netflix, né? Vai assistir o filme Brandy. Bright, Bright, Brandy. Bright. Com pena que é legendado. Mas a gente vai parando, vai lendo, né? Vai dando pra ver. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.